Se você é de verdade apaixonado pelo cabuloso e não quer perder nenhuma novidade, faça o seguinte agora, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse é o jeito mais rápido de garantir que você não vai perder nada do que está por vir e, acredite, essa notícia pode mudar os rumos do nosso clube. Preparado para saber o que está acontecendo? Então vamos direto ao que interessa. Roger Guedes, aquele nome que fez barulho no futebol brasileiro e brilhou intensamente com a camisa do Corinthians, voltou a ser o centro das atenções. Desde a sua saída do timão, muitos se perguntavam qual seria o próximo grande passo na carreira do atacante. Afinal, ele deixou uma marca que poucos conseguem apagar. Suas atuações, dribles rápidos, precisão nos arremates e faro de gol fizeram dele um dos jogadores mais cobiçados no mercado. Mas agora, o que ninguém esperava é que o nome de Guedes estaria sendo fortemente associado ao Cruzeiro e não de forma qualquer. Estamos falando de um alvo real, um desejo claro da diretoria para a temporada de 2025. Mas como isso começou? Tudo começou a ganhar força nos bastidores da Toca da Raposa, quando rumores de reformulação e fortalecimento do elenco para o próximo ano começaram a circular. O Cruzeiro, após voltar à Série A e consolidar sua permanência, vem traçando planos ambiciosos para voltar a ser protagonista no cenário nacional. E quem melhor para encabeçar essa retomada do que um atacante do calibre de Roger Guedes? Essa é a pergunta que muitos vêm fazendo, especialmente depois que surgiram informações que garantem que Pedro Lourenço, dono da SAF e responsável pela atual reconstrução do clube, teria identificado Guedes como uma peça essencial para levar o time a um novo patamar. Agora, antes de entrarmos nos detalhes mais quentes dessa negociação que pode sacudir o futebol brasileiro, se você ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso é fundamental para você não perder os próximos capítulos dessa história. E claro, já deixe nos comentários o que você acha dessa possível chegada. Será que Guedes é mesmo o nome que o Cruzeiro precisa para voltar a levantar taças? Diga aí o que você pensa. O interesse do Cruzeiro em Roger Guedes não é algo isolado. A diretoria cruzeirense, de olho em 2025, está determinada a montar um time competitivo, capaz de brigar não apenas por vaga em competições internacionais, mas para ser novamente uma força temida no brasileirão. E quando falamos em força no ataque, é impossível não lembrar do impacto imediato que Guedes teria vestindo a camisa estrelada. As conversas já estão acontecendo nos bastidores, com agentes e intermediários discutindo a possibilidade de trazer o jogador de volta ao futebol brasileiro. Afinal, o Cruzeiro não quer apenas um nome de peso, mas alguém que chegue e faça a diferença já nos primeiros jogos da temporada. Agora, você deve estar se perguntando, o que faz de Guedes o nome perfeito para esse projeto ambicioso do Cruzeiro? A resposta é simples. Guedes é um jogador versátil, capaz de atuar tanto pelos lados do campo quanto mais centralizado, o que oferece uma flexibilidade tática importante para o técnico Fernando Seabra. Além disso, sua experiência acumulada tanto no Brasil quanto em competições internacionais lhe confere uma bagagem valiosa, algo que pode fazer a diferença em momentos decisivos de jogos. Ele não é apenas um atacante de explosão, mas um líder dentro de campo, algo que o Cruzeiro tem buscado para guiar os mais jovens e dar mais confiança ao elenco. E não é só isso. O projeto cruzeirense, que vem sendo conduzido com maestria por Pedro Lourenço, não é apenas trazer jogadores de renome, mas criar uma equipe coesa, que possa disputar títulos de forma consistente nos próximos anos. Nesse contexto, a chegada de Roger Guedes feria o marco de um novo momento para o clube. Uma espécie de declaração de intenções, mostrando que o Cruzeiro está de volta ao cenário dos grandes investimentos e disposto a enfrentar de igual para igual qualquer gigante do futebol brasileiro. Negociações de alto nível, como a possível contratação de Roger Guedes pelo Cruzeiro, são sempre repletas de desafios e complexidades. A disputa por um jogador de seu calibre envolve muitos detalhes, desde questões salariais até os projetos esportivos oferecidos, sem contar a pressão de outros clubes interessados. Guedes, após temporadas de destaque no cenário internacional, atrai o olhar de grandes clubes, não só do Brasil, mas também do exterior. Isso coloca o Cruzeiro diante de uma verdadeira batalha nos bastidores, onde o clube precisará ser muito estratégico para garantir que o atacante faça parte de seu elenco na próxima temporada. A concorrência por Roger Guedes é pesada e envolve tanto equipes da Série A quanto times de fora do país que, muitas vezes, possuem maior poder financeiro para atrair jogadores. Times do futebol árabe e asiático, por exemplo, têm demonstrado interesse em jogadores brasileiros, oferecendo salários altíssimos que nem sempre são acompanhados pelos clubes brasileiros. Além disso, outras equipes do próprio Brasil, como Palmeiras e Flamengo, que costumam ser frequentes competidores no mercado de transferências, também estão de olho nos passos de Guedes. Para o Cruzeiro, será necessário um planejamento sólido e uma proposta que consiga seduzir o jogador, não só financeiramente, mas também em termos de ambição esportiva. No entanto, o Cruzeiro tem um trunfo importante nessa negociação, Pedro Lourenço. O dirigente, conhecido pelo seu papel crucial na reestruturação do clube, tem demonstrado uma habilidade única em surpreender a todos com suas movimentações no mercado. Foi sob sua liderança que o Cruzeiro, outrora mergulhado em uma crise financeira e institucional, conseguiu dar uma volta por cima que poucos acreditavam ser possível. A contratação de jogadores estratégicos, aliada a uma gestão cuidadosa, foi fundamental para a recuperação da equipe. Lourenço já provou ser capaz de articular boas negociações e não seria surpreendente que ele tentasse usar todo o seu talento para trazer Guedes para a toca da raposa. O que torna essa negociação especialmente interessante é o momento que o Cruzeiro vive. Após uma fase de reconstrução, o clube agora busca consolidar sua posição entre os grandes do futebol brasileiro novamente. A chegada de um jogador como Roger Guedes seria um marco importante nesse processo, mostrando que o clube está disposto a investir pesado em seu elenco para voltar a disputar títulos de peso. Guedes não apenas fortaleceria o ataque do time, mas também representaria um símbolo de que o Cruzeiro está de volta à elite, pronto para enfrentar de igual para igual os principais clubes do país. No entanto, para que o Cruzeiro tenha sucesso nessa investida, será necessário oferecer a Guedes um projeto que vá além das cifras financeiras. O atacante, que já passou por grandes clubes, valoriza a chance de ser protagonista em um time que tem ambições claras de vitória. Isso significa que o planejamento esportivo do Cruzeiro precisará estar à altura, mostrando que o clube tem planos reais de brigar por títulos nacionais e uma vaga nas competições internacionais, como a Libertadores. A promessa de um protagonismo no campo, somada ao papel de liderança que Guedes poderia exercer dentro do grupo, pode ser um fator decisivo na escolha do jogador. Com isso em mente, a torcida cruzeirense aguarda ansiosa o desenrolar dessa negociação. Se por um lado a concorrência é forte, por outro, o Cruzeiro tem a seu favor a confiança em uma gestão que já mostrou capacidade de reverter situações complicadas e surpreender o mercado. A possível chegada de Roger Guedes seria um grande golpe de mestre por parte de Pedro Lourenço e colocaria o clube em uma posição ainda mais privilegiada para a temporada de 2025. Resta agora saber se a estratégia traçada pelo Cruzeiro será suficiente para vencer a disputa por esse reforço de peso. E tem mais, além de Guedes, o Cruzeiro também estuda outros nomes de peso para compor o elenco. O clube está atento às oportunidades do mercado e pode surpreender com contratações pontuais que fortalecerão ainda mais o time para 2025. Mas a cereja do bolo seria, sem dúvida, a chegada de Roger Guedes. Uma negociação dessa magnitude não apenas colocaria o Cruzeiro em um novo patamar de protagonismo, mas também seria um sinal claro para a torcida de que o clube está caminhando para dias ainda mais gloriosos. Mas calma, não é só isso. Existem outros fatores que podem influenciar essa negociação e você não vai querer perder os próximos detalhes que vão surgir. Então, já sabe, né? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e fique ligado para não perder nada sobre essa possível contratação bombástica. O futuro do Cruzeiro promete ser grandioso e você vai querer estar junto em cada passo dessa jornada rumo à glória. Se você acha que a chegada de Guedes pode ser o divisor de águas para o cabuloso, deixe sua opinião nos comentários. Afinal, com Roger Guedes no ataque, o Cruzeiro pode estar mais perto de voltar ao topo do futebol brasileiro do que muitos imaginam. Quer saber mais? Então fique atento, porque os próximos capítulos dessa história prometem fortes emoções.